O programa corre de uma forma muito semelhante ao modelo longo dos anos anteriores, portanto, entre o dia 5 de junho e o dia 7 de julho, com momentos extraordinários, religiosos, e religiosos é, obviamente, a profissão, e os momentos populares. Já apresentámos a tradicional festa de sardinha, que vai se dever, por dizer, por desenvolvimento do próximo fim de semana. Depois, temos o desfile, o horário de São João. Este ano com quatro marchas. Marcha da Paróquia de Tavaredes, 50 participantes, que vai ajudar a Márquia Paionense, 76 participantes. A marcha de São Pedro, Corregal, 36 participantes, e o Piais Clube, com 75 participantes. São também convidadas mais duas marchas. Marcha da Parqueia e a Marcha da Liberta de Pratos. Isto é um número de marchas que consideramos razoável para ajustar o programa, e para não prolongar a desfile de sida, de maneira que, por volta da meia-noite, possamos ter o habitual espetáculo. pirotécnico, com duração de 10 minutos, a decorrer aqui, na praia, na praia de Mori. Depois temos os areiais na Rua São Lourenço, animação de praia, com vários DJs, nas feiras de São João, isto é o costume, e o banho-santo. No dia 24 de julho, conforme tem sido também hábito nos últimos anos, vamos fazer, portanto, o ato do ato soleno, a assegração pedida da cidade, com a entrega de distinções, de distinções do mundo. Este ano, obviamente, será muito menos, porque, como é passado, fizemos, o periodo de conhecimento de vários funcionários da autarquia, que, ao longo dos anos, se reformaram. Portanto, no dia 24, temos a missa do Lema, a procissão e a bênção do Lema. À noite, o habitual desfile das marchas populares no Coliseu de Figueirense. Neste dia, ainda vamos ver se encaixa a inauguração das obras aqui na Torre do Lócio.